DJ Patreze O Homem do Baile Chegou Tudo que eu penso É viver você E me amar E aí Caribe Vamos desse jeito, vamos na manha E a gente vai começando Aqui, o baile do Patreze É o baile na área DJ Patreze O top DJ do Pará Bora começar, e agora papá Ei, 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 ei E aí Sinto você Aqui dentro de mim Deixa eu dizer O que eu amo me faz Tudo que eu penso É viver você Vem me amar Anda, brilhante Impossível E agora? É tentar esconder Quando te vi O baile O baile O baile Me conquistou De um jeito que eu não sei dizer O que mais posso querer É o teu amor E agora? Que eu preciso para ser feliz DJ Patreze Pede desde o mar A razão de me fazer sonhar Bate forte aqui Bem no peito E me faz sentir Sou rubi Lá vai fogo Lá vai fogo Patreze Patreze Recorda Vamos nessa Calibichou Quero te encontrar Saber aonde estás Você é minha razão Pra viver E as o marcante Vai Eu quero te amar Te peço pra voltar Ei, ei, ei Vendo aqui Uh, uh, uh Eu amo Vamos lá, vamos lá A saudade me faz chorar Tudo que eu quero é te amar Esse som me faz Envolver e cantar Patreze Ao som do príncipe negro amor DJ Edilson, Edilson, Atocca Eu necessito que entenda De uma vez O amor que sinto é imenso e verdadeiro Só dessa vez Pense em mim Pense, verás Não acabará Tenho certeza que teus olhos Falam pra mim Meus pensamentos não dependem De meu corpo Só dessa vez Pense em mim Pense, verás Não acabará Mais E aí, meu parceiro Quiabo de Marituba Já que presente com a gente Seu meio Um abraço aqui do Patreza E meu irmão Vamos no Caribe É aqui da mais top da cidade E a gente tá na área Com o baile mais famoso Do estado do Paraná Tudo na manha Tudo na moral Aqui no baile Baile Segue o baile Patreza E aí, Márcio Um abraço aqui do Patreza Tudo que a gente viveu São motivos pra sonhar Para Felipe Cadeirante Te liga, moleque Penso em você olhando o mar Só brisa a me tocar Como se fossem os carinhos sem Sacode Barulho das ondas Aqui Isso surge na hora do amor Eu me vejo assim Só pensando em você, amor Vendo o sol se pôr As estrelas e a luz do luar E a noite chega Eu continuo o sol Como é que tá? Doide Capó e d'égua aqui, meu irmão E não está tão frio aqui Tá filé Não está tão frio aqui Patreza Já amanheceu Começando o baile Me vejo Do jeito Vendo Sozinho Patreza Esperando E pedindo Para o mar Trazer você Te preciso Ele disse que me amava Que nunca me deixaria Eu tão bobo acreditava Se o amor foi só mentira Você mentiu, meu amor Mas não me machucou Não vou ficar te esperando Porque já tenho teu amor Então te liga Já não lembro dos teus beijos E aí, meu parceiro tigrão Já aqui comigo Dá um abraço E aí, você Eclipse ou fenômeno E aí Você não me merecia Tampouco o meu amor DJ Maldinho e Eduardo Meu coração conquistou Eclipse ou fenômeno Estou ganhada de amor DJ Maldinho e Eduardo Meu coração conquistou Meu coração conquistou Eclipse ou fenômeno As mal faladas também Estou ganhada de amor Estou ganhada de amor E Eduardo Estou ganhada de amor Sábado em Guaracir Tem um bag Tá de marcante Tá de pra cima Patriz E hoje, sexta-feira Tem o Bragachô A volta do baile do Patriz No Bragachô, meu irmão Porque brigamos E o quê? Sei que foi tudo engano Ai, 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 ai Deixa eu te falar Me dá só uma chance Pra recomeçar E aí? Foram nossos planos Pena que a gente se perdeu Ai, 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 ai Vem! Eu te machuquei Você me desprezou E o nosso amor morreu Você! Você quis assim Eu te dei o meu carinho E o meu amor Então recorda Você me magoou Não vale a pena te encontrar Mas não dá Pra viver sem ti Gosto de uma gelada, né? Se eu de você Você vai Esse preço tem Vem, vem como eu estou sofrendo Agora a burra! Só mais uma chance Vai Pro nosso romance Nossa é mais um lance Ah, ah Decor Pra recordar Ei, ei, ei O Top DJ do Pará Este coração Primeira vez Que o amor se entrega Que minha vida vai bem E você não entende Que sonho bom Te amo, te amo, te amarei A vida inteira que nem um Daqui a pouquinho O bagulho vai endoidar Fui tão forte assim Me sinto apaixonado E dessa vez Se queres saber Verás Todo o carrinho Que sinto por ti Já não sei Que o coração quer dizer Meu coração inocente Para o Juninho do Mato Lisboa Te amo Você é o Glau E também Juninho é a sua primeira Também Calma, sinto o teu amor Meu amor em ti Não foi uma ilusão Me lembro Vejo que vivi Recorda aí Porque me curaste Quando estava sofrendo Perdido Com o coração Partido Lá vai Foi no lava-naves Como um sonho Quero te pedir Que nunca me abandone Tu me abraçaste Quando estava frio E no lava-naves O amor surgiu Amor foi nesse clima Que rolou um beijo Teu jeito me fascina Como te desejo Mesmo se tu te vai Sinto o teu carinho Amor no lava-naves O amor surgiu Toda hora eu só penso em você O que eu sinto não tem mais explicação Tento disfarçar pra não enlouquecer Mas eu não consigo enganar meu coração Você me conquistou de um jeito E o que? Agora eu não consigo te esquecer A todo momento eu penso 48 horas em você Te amo Sou do novo fã clube Sou da galera do pote Eu sou do Tapanã Novo fã clube super pop Aonde o H de fogo vai Eu vou atrás Sou do Tapanã Da galera do pote O mais novo fã clube super pop Eu sou do Tapanã E a galera do rock Acho que dou um olão nessa aqui Um abraço também empresário Vieira Ao seu lado tão feliz estou Escalar isso isso aqui né Tomando todas e mais algumas Estou aqui ó Lá vai Eu não vivo sem te ter E aí Vieira como é que é? Sou dovo Provo dos teus beijos Que me fazem tão feliz O nosso amor é lindo E pra sempre vai durar Agora Curtindo o som Blagueia de fogo Amor Batreze Olá E eu? Eu sou da galera do rock Vamos curtir Se é super pop Amor Blagueia de fogo Eu faço S Meu coração é GTR Eu sou da galera do rock Porque você me deixou sofrendo tanto assim Nem ao menos disse adeus Você brincou com os meus sentimentos Amor E nunca me deu valor Porque fez isso comigo E te perder Meu pior castigo Eu vivei Assim desse DJ Patreze Não dá Mas te juro que eu mudei Não dá mais pra acreditar O meu amor é verdadeiro Desculpe, não te quero mais Por favor, volte pra mim Então vem, vem Não insista, acabou Acho que tens um novo amor Patreze Amando lindo, Rubi Sou Rubi Patreze Sou Rubi Vem aqui, toma Ei, DJ Patreze É sem tese Vai pra cima, meu DJ Vai recordando um pouquinho Carimbichão Me abraça aqui, ó Me abraça e forte Não diga que é o fim De joelhos peço fim Vamos que vamos Tento parar Ei, 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 ei Abre coração Uh, 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 uh Princesa Ei De joelho te peço O chão O bagulho tá doido, né? Rock doido Não vai, não vai Jamais se levar Agora diz pra mim Como vou ficar sem te tocar Marcante rolando, então bora Se nada faz sentido Quando olho Você não está Olhar cada segundo Com uma lágrima no olhar Amor Sentir a pulsação do meu coração aumentar Desculpa Desculpa Eu errei de te amar Eu fiz por quê Desculpa Eu errei de te amar Desculpa Eu errei de te amar Diz por quê Toma no bate não Toma no bate não Toma no bate não Joga pra cima, 1, 2, 3, 4 Tá de malucão, mais uma toma Tô bem na parada, ninguém consegue na balada Todos param pra me ver, tudo dando certo Mas eu tô esperto, não posso botar tudo a perder Sempre tem aquela pessoa especial que fica na tela Sabe ser potencial e mexer comigo, isso é um perigo Logo agora que eu fiquei legal Tô morrindo de vontade de te agarrar Não sei quanto tempo mais vou suportar Mas pra gente se encontrar ninguém pode saber Já pensei em sim o que devo fazer O jeito é, dá uma fugidinha com você O jeito é, dá de um caqueado, bora ver Toma caqueado, toma no jingado Então bora, vai! Ei, vou te mostrar o meu poder E você vai piquecer Desejar o meu poder Desejar o meu poder Sei, preciso ouvir você dizer que sim Sei que nunca vai mentir pra mim O seu olhar já revelou Te levar pra dar uma volta no meu mundo Revelar os sentimentos profundos A Larissa! O Vieira também! Se fizer pode pedir Pague com a gente no baile do patrão Ai amor! Me faz sentir tudo de novo Me dá um beijo bem gostoso Só teu amor me satisfaz Você me perdeu e agora chora Bye bye meu amor Chegou a hora eu aprendi Já te esqueci Não quero mais você Vou comprar um novo amor Estou cansada de sofrer Manda Toma mais uma! Baile! O empresário também! Quiabo! O Marquinho! Verde Orem! Alô Juninho! Ta aqui comigo! Aqui no Baile do Patrese Hoje O resultado Do seu desprezo Do seu descaso Isso! Vai dançar! Me sentir Como um beija-flor Procurando flores Será Que errei Em ter te amado Em ter me entregado Ti! E aí empresário! Mas você Me levou a sério Não sou um super-herói Tenho sentimentos Nem um peito e ferro Que nunca chorou Por amor Não! Não! Não veja em mim Vem o super-homem Dança o pitoquinho Ou se é assim E toma bailarina A kriptonita Me toca e fico Vai bailarina E faz o caqueado Caqueado no gigado E vai quebrando Vai quebrando Vai dançando Um! Dois! Três! Vai! 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 Minha Eva do meu par Minha Eva! Quiso sem você não dar Sem você não dar É o baile do Patrese! Segue o baile! Carimbichão! Vem aqui da Toma! Me faz lembrar de nós dois Não aprendi a esquecer O teu olhar Você foi pra mim Um amor que não floresceu Aquela menina aprendeu A se descer Vamos dançar! Eu te vejo tão distante Nem parece que me amou assim Não dá! Eu quero você de novo, baby Vai pra cima, toma! DJ Patrese O top DJ do Pará Patrese 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 Sem tese Pra cima! E a gente detonando, bora! Com meu coração Tão só Eu fico a te procurar Por que você se foi assim? Tantos planos eu criei Pra mim e pra você E agora eu vou me abraçar Um abraço aqui do Patrese Molaque Sem me dizer por que Então diz, vai! Por que Por que Não, não poderia sofrer tanto, tanto, tanto assim Uou E aí, bora! Com você Mais gostoso de Quaracim Grande, bora! Aqui Então vai! Uou Mas como as águas correm pro mar Tenho a esperança de você voltar Um abraço noites em paro Na solidão ao meu lado Vendo suas fotos Como aguentar Cai a noite Eu fico vendo estrelas E a gente gravando esse CD ao vivaço Hoje aqui no Caribe, meu irmão Tão prontos! Sábado tem o baile do Patrese Posso te amar Lá no bar do Lisboa também E a Nani deu Para Juninho O que me faz Prepara, meu irmão É chorar No meio da noite Eu te ligo pra saber como estás Ainda pensa em mim Não deixou de lembrar Ninguém vai entender Caraca! Acontece a história para alguém Eu branco agora Por isso sofro Quero me arrisgar Sei que não é certo E aí? Mas não quero te perder Eu te amo Deixando ele aqui Vou correndo encontrar você Sei que é errado Viver o amor a três Sei que é errado Viver o amor a três Não sei calar o meu coração Dentro de mim me chamando Na solidão no cenário triste da dor Quero tudo de novo O que acabou Onde esconder Aquele amor Que ganhou meu coração Vai se perdido Vem pro baile Baile Que tal? Que tal assim ó? Se for um pesadelo me acorde E aí Felipe Cadenante Se é parceiro meu irmão Que rocha Me amei achar que vai embora E não tá nem aí pro que passou Como a dependente procuro você Ainda não descobri um imedio expressando Preciso de amor Mas você não responde DJ Patreze Vai esquentando um pouquinho DJ Patreze Patreze Segue o baile É a quinta mais top da cidade E a gente vai sacudindo tudo E o bagulho vai E o bagulho vai Ainda não Ainda não Ainda não Ainda não DJ Patreze DJ Patreze E aí Bruna Souza A Ana Adriele também O Patrick Santana O gerente da Trevo Esportes E o Felipe Cadeirantes Falar em Trevo Esportes É patrocinador oficial do Baile do Patreze É a Trevo Esportes A verdadeira paga na hora do norte do Brasil É a Trevo Combalha Isso é Trevo Esportes Trevo Esportes Trevo Esportes É a verdadeira paga na hora do norte do Brasil Quem é? Trevo Esportes Trevo Esportes Vamos! O Homem do Baile chegou Baile do Patreze Em DJ Patreze É sem tese E aí Caribe Show A gente está na área O baile mais famoso do estado está aqui O baile mais famoso do estado É o baile do Patreze Patreze E aí? Vai quebrando tudo aí! Um, dois, três! Vai! E aí, bolão GDK! Ele é a primeira dama! Estou na XCL! Aqui com o vídeo com o GDK! Só aqui que tu tem! Bola Tato da GDK! Bola Tato da GDK! Da galera da Kine! Só aqui que tu tem! E aí, João Nenho! Tuba da Luzba! Ah, tu que? Ah, tu que? Ah, tu que? Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No meu porta-mar escutando forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Ela aceitou o convite, a gente foi cair na farra Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Foi no banheiro, do nada ela sumiu Quando fui procurar, foi na rocheita De rocha, tô nem vendo Você merece um prêmio Da rocheita, tô nem vendo Pode crer, pode crer Você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo E hoje é aniversário da Jaque, é? O Jaque tá no berço hoje Camarote e tudo, meu irmão Tem lace de fumaça Tem tudo hoje, meu irmão O camarote dela O empresário Alhos também Da nega patoleira Já endoidando tudo também Um abraço Vem mais um Já faz uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê Em dia não, seus toques não sinto saudade Gero curtida, gero vontade de te ver E beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um nove, nove pra você Eu já te superei Certeza eu superei Mas eu vou dar mensagem outra vez Se não recaiei E o que? Já te superei Certeza eu superei As mal faladas E aí, Debra? Bonequinha A Jéssica Souza A L também A Márcia E a Vanessa Olha, hoje O bicho vai pegar É, Tiaguinho? Prepara, papai Lá no Brega Show Brega Show Já faz uma semana que eu tô limpo de você O bicho vai pegar hoje É a volta do bairro Iê, iê, iê Sucesso total De olhar os seus toques não sinto saudade Lá na cabanagem Já faz uma semana que eu tô limpo de você Vigilí Certeza eu superei Certeza eu superei Mas eu vou dar mensagem outra vez Se não recaiei Prepara o ouro que lá vem o sono Prepara o gosto que lá vem bebida O travesseiro que lá vem a ganhar Bora, Bilbo Para os piores dias da sua vida Não vai ter gola pra te consolar É só você e o seu Não adianta nem esperar Olha o Caribe como tá bonito Tá pra ideia E aí, produção do Caribe Bora rochar, bora rochar E quem me fez sofrer E quem me colocou pra beber E aí, baronesa O Alaficazio também Nos põe na fita da TF O aniversário da Jaque Paula, né Do Império de Rainha Segura, Jaque Tá em casa A noite é uma criança Que só tá começando Serial, dona 10, hein E agora, e agora Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra Espera o grave, Irã Mas a madrugada vem me procurar Serial, dona 10, hein Que era só o nosso e uma distração Pairé, vai tomar Uma dimensão Do nosso combinado era não ligar A bailarina tá louca hoje Mas eu senti no falta da c... Do Caribe na casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Saio da madrugada E vi que tá desesperada Vai dançar, vai dançar Vai me encontrar Vai lá, vai lá O Bebe vem me procurar O Bebe vem me procurar A galera de Campina Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Que eu era só o nosso e uma distração O meu corpo era só uma diversão O nosso combinado era não ligar Gigante Só sentindo falta da cama amarrota Tá dançando pela casa E aí? O cheiro de amor no baile O top DJ do Pará Aí na madrugada Lá vai fogo, fogo, fogo Tá jagerada O top DJ do Pará Bora começar, carimbe Tá na hora do bagulho doido E em nome de R.A. Boutique É a Duke Gold O patinho mais famoso do Brasil Patrocinador oficial do Baile do Patrência também Bora começar O bagulho agora vai endoidar Se prepara que vai rolar pressão Quem comanda é o DJ Patreza E o homem do baile solta o batidão E aí? O bagulho agora vai endoidar Se prepara que vai rolar pressão Quem comanda é o DJ Patreza E o homem do baile solta o batidão DJ Patreza DJ Patreza E tá na areia E quem comanda o show E aí? Oh E aí? Bora começar DJ Patreza E tá na areia E quem comanda o show E aí? Oh Vai DJ Vai DJ Vai DJ Vai DJ Vai DJ Detona na moral Vai DJ Vai Fogo Vai os cara doido, joga a mão e baile sal Esse é DJ Paulinho e o Patrese detonando E a galera vai no crime, o bailarino tá doido também Vai fazendo caqueado, vai fazendo caqueado O baile do Patrese é bagulho doido O baile do Patrese vem e vem, vem Bota o bagulho doido, bota o bagulho doido O bagulho ficou louco, isso tudo que eu vou dizer O Itaú tá de pula pula só que desce, desce só Aí DJ Neto MT, esse é o DJ Paulinho Desca perereca, desca perereca Desca perereca, desca perereca Só tô forte forte mente, tô forte forte mente Vai fazendo caquei, já deu mais agra... Toma que toma, 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 toma E tu do? Toma que toma, 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 toma Toma que toma, 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 toma A novinha embrasada senta, senta até de manhã A novinha embrasada senta, senta até de manhã Tá na hora do bagulho doido A torcida do pai, sendo joga pra cima A torcida do remo, joga pra cima também Vai fazendo movimento, vai fazendo movimento Joga, joga, só quem tá seu queiro, só quem tá feliz Joga pra cima, joga pra cima Joga, 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 joga Marido dos outros não é presente de Deus E tá marica Tava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um palco Tá pegando fogo, tá pegando fogo Fode, 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 fode Festa, 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 festa Eu sento e me acabo Fica de quadro, fica de quadro Fica de quadro, fica de quadro Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Roda ,putaria 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 Vem, 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 Vem , Kotaria rola Convoca as meninas pra sentar Você está no pai Ahhhh Vai, 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 vai Vai sentar, vai sentar, vai sentar E vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar 3, 2, 1 Vai, vai, vai Põe a mãozinha pra cima e grita Joga pra cima DJ pra trás, hein DJ pra trás, hein DJ que de feioz pegou a moto Meteu a puta na garupa E vai, 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 vai Vai, 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 vai Vale o motoqueiro, deixa doido E vai fazendo o movimento E vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo Atoquei o motoqueiro E então toma Acelera 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 De graça Ago Mais uma O Caribe é show Explode o bagulho E agora? São os quatro caras que a bantilha se amarra São os quatro caras que a bantilha se amarra Jogador, empresário, artista E o homem do bagulho E o DJ pra trás E o DJ pra trás E o DJ pra trás Toma, 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 toma E toma Toma, 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 toma E toma Carigueado Fala no Gingado Toma Cargueado Eu tô no croco, 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 eu tô no Vai moleque doido, vai moleque doido, vai moleque doido Três, dois, um, lá vai Fiz de tudo por você, mas você não me deu o valor Pra cima Eu vou fora o nosso amor DJ Patreze Hoje tem braga-chorro, na cabanagem, baile do Patreze Porque o meu bem, os olhos se encherão de lágrimas É a união do Tapanã também tá aqui Aniversário da Jaga Você só quis brincar com o meu coração Mas eu sei, a quem se faz, a quem se paga Em breve eu que vou rir da sua cara e vou ver Você chorar me pedindo perdão Pode chorar, pode sofrer Que nunca mais eu vou voltar pra você Pode chorar, pode chorar, pode chorar Pode chorar, pode sofrer Que nunca mais eu vou voltar pra você Você acabou de me perder É o teu esporte na parada Não quero mais nada O teu carinho é tudo que eu trocava Mas a melhor que eu sou E aí, meu empresário Anderson R.A. Boutique é a Duke Gold O patinho mais famoso do Brasil Fechado com o balde do Patreze É o patrocinador oficial Eu sempre pensei É a Duke Gold Conheci o amor, mas nunca me enganei Foi contigo quem eu fui, não encontrei Esse sentimento que eu nunca vivi com alguém Eu tenho certeza que o amor foi feito pra mim Eu tenho certeza que eu nunca vivi Não vou adoritar Nem tenho a vida Amores, só me vou me fazer E em nome de Ricardo e Sintores O homem do gás do balde Fechado também com o balde do Patreze E aí, Ricardo? Ricardo e Sintores É o nome da emoção Olha o carinho O carinho O carinho Puxa lá nas costas Radinho na cintura Olha o boné 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 de pra trás Boné de pra trás Esse é a Duke Gold A cação não vai A cação não vai Ai, 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 ai Mais uma Caralho, vai cê já Essa mulher tá doida E aí, ai, 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 E vai fazendo movimento Pega de caralho E vem fazendo caqueado Toma toma caqueado Vem se balançando O Patrese ta tocando Até ontem Só queria beijar na boca Vida louca E ver poderais Até ontem Queria morrer Olhares e gastar dinheiro Alberto Martins Homem do alô Não quero mais nada O teu carinho é tudo o que eu procurava És a mulher que conquistou o meu coração Eu sei que é Só queria uma relação A gente vai detonando Mais uma Sinto saudades Por trás E ai filha da TV Viver O Miau GDS É Eu só queria Pra te provar Que eu vou te fazer feliz Nem que seja só por uma noite Ae Na Areci Vem fazendo caque Que 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 quem sem Ae Na Are ne Ela senta com o Patrese Ela senta com o Patrese Vai sentando Ela quis sentar com o chefe, tá com mora lá na boca Eu a surra de xoxota, quer sentar pra zona toda Ela quis sentar com o chefe, tá com mora lá na boca Eu a surra de xoxota, quer sentar pra zona toda Hoje é aniversário da Inara, parabéns Inara, felicidade também Feijão aqui do Batreze, tá comemorando aqui no Caribe Um abraço! Aqui, Patreze! Passa, segura a fumaça e depois de soltar Olha, ela entra na vida, ela chapa, esquece da bag de novo, quer dar Sentar, divagar ou moça, quer pra não se machucar E depois sentar, hoje eu vou fazer ela Vai embaixo, vai embaixo, vai embora! Cabaré, é o melhor lugar pra te esquecer, tua irmã É o melhor lugar pra te esquecer, tua irmã Cabaré, é o melhor lugar pra te esquecer, tua irmã É o melhor lugar pra te esquecer, tua irmã Camararé, seja para te esquecer, tua irmã E aí, japonês do whisky, tá comigo? O Asselmo também tá por ali, ele o Tigrão na parada E aí, Juninho do Bado Lisboa, o Glaube também Olha, prepara que sábado tem Bado Lisboa Vai vadi lá, Juninho, prepara, papo lá Fala a verdade e explanta pras suas amigas Fala a verdade e explanta pras suas amigas O que? Que o DJ Patrese é o cachorro da tua vida Que o DJ Patrese é o cachorro da tua vida Que o DJ Patrese é o cachorro da tua vida Vida de Patrese, não adivinha agora Ai, 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 amor Patrese, Patrese Vem, DJ Patrese Arrobaixo meus sentimentos Segue o baile É o baile do Patrese Vem, DJ Patrese É sem tese Vai pra cima, meu DJ Ai, ai, amor Desde que te vi Arrobaixo meus sentimentos Ela quer o seu gostado Ela quer o seu gostado Ela quer o cacinhado Ela quer o seu gostado Ela quer o seu gostado Ela quer o seu gostado Ela tá no crocodilo Vestida de Supreme Ela treme, treme, treme E vai para mim, tese E vai para mim O DJ Patrese já tá em ação É o baile mais famoso arrastando multidão O homem do baile já tá mil O homem do baile já tá mil Prepara a munição de DJ Patrese explodiu O DJ Patrese explodiu Tá ali meu top do Pará Patrese Tá ali meu top do Pará Então vamo lá O Patrese tá doidão O Patrese tá doidão O Patrese tá doidão O Patrese E aí Ceará como é que é? Tá doidão Tá doidão Só quem tá solteiro Joga pra cima aí Que o bagulho é doido É doido Tchau 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 Tchau